No vídeo anterior, vimos como gravar e inexar áudio numa atividade ou recurso. Agora vamos ver como fazer isso, mas com um vídeo. Vamos utilizar novamente a nossa página de teste, colocar em modo de edição e confirmar novamente que temos os plugins para podermos gravar áudio ou vídeo na caixa de edição de texto. Essa caixa de edição acompanha tanto a descrição como o conteúdo. Eu poderei decidir onde quero colocar o meu vídeo. Vou posicionar o rato e agora vou ativar a gravação de vídeo. O processo é semelhante, é o mesmo plugin, apenas detecta se queremos gravar áudio ou vídeo. Vou iniciar a gravação. Ativou a webcam e agora tenho também 2 minutos para poder gravar o vídeo. Ativou a webcam e agora tenho também 2 minutos para poder gravar o vídeo. Também a semelhança do anterior eu posso transferir e colocar aqui também o ecrã no ecrã, portanto maximizar. Aliás, maximizar. E agora vou anexar a gravação. É um processo mais longo, portanto tem de demorar a construir o vídeo. E quando estiver concluído, eu poderei assim anexar na zona que estava previamente selecionada com o cursor. Já está concluído e o vídeo irá aparecer aqui. Eu posso dimensionar este vídeo, basta dar um double click sobre o mesmo. E à semelhante a que fiz também nas opções de visualização, definir um tamanho mais... Vou inserir, alterar e centrar, vou gravar e mostrar. Ativou a webcam e é assim que se podemos colocar de maneira fácil, semelhante, tanto o áudio como o vídeo, utilizando os plugins que estão na caixa de edição das atividades ou recursos do Moodle.